Pelo Jesus, as mãos de dor Subiu ao pôr com Deus E como só se faz a voz de nós De onde sigo nós E Ele passou as vidas Dizemos assim Vem a vergonha dos meus Espírito Porque Deus é o rei do céu Vem a vergonha dos meus Espírito Vem a vergonha dos meus Espírito Porque Deus é o rei do céu Vem a vergonha dos meus Espírito Vem a vergonha dos meus Espírito Amém. Ao atravessar o Jordão, quanta emoção eu sentirei, nesta frente a frente eu rei, meu autor da salvação, aleluia, aleluia, aleluia. Ao atravessar o Jordão, quero rever meus irmãos, compartilhar da alegria e estar na eterna almoção, aleluia, aleluia, aleluia. Ao atravessar o Jordão, alegrarei meu coração, na ver nenhuma multidão, livreis da perdição, aleluia, aleluia, aleluia. Ao atravessar o Jordão, ouvirei os santos cantar, uma linda e bela canção, de louvor e adoração, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Acalma o meu coração, eu te peço, meu Senhor, nesses dias tão difíceis, alivia nossa dor. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu espero em Ti o favor. Acalma o meu coração, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu espero em Ti o favor. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, visite a todos que sofrem, visite a todos que sofrem, venha de consolação. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu espero em Ti o favor. Acalma o meu coração, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu espero em Ti o favor. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu espero em Ti o favor. Acalma o meu coração Eu espero em Jesus Procurando estar atento Sempre andando em sua luz Meu Senhor Meu Senhor Eu espero em teu favor Eu espero em teu favor Diz o Senhor Dou fim na sua dor Sou Deus de amor Vou te livrar A enfermidade vou curar Essa luta vai cessar Eu vou te ajudar Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Sempre estarei contigo Vou te ajudar Você não pode parar Você não pode parar Sempre estarei contigo Vou te ajudar Vou te ajudar Assim diz o Senhor Você não pode parar Você não pode parar Sempre estarei contigo Vou te ajudar Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Sempre estarei contigo Você não pode parar Você não pode parar Assim diz o Senhor Começa a se alegrar Sua bênção Sua bênção vai chegar Você não pode parar 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 Você não pode parar